climatologia e eficiência energética da pesquisa ao projeto e hoje a gente tem como convidada a professora Marielle Luquianchuk, que vai conversar com a gente sobre arquitetura hospitalar e projeto bioclimático, as lições de Lelé. A professora Marielle é professora da Universidade Estadual de Maringá, onde ela também se formou em arquitetura e urbanismo, lá em 2006, tem mestrado pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e doutorado pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo, também da USP de São Carlos. Realizou durante o doutorado um período sanduíche no Lenec, em Portugal, e hoje é coordenadora do grupo de pesquisa ProArquitec Tecnologia e Conforto Ambiental no projeto de arquitetura e também coordenadora do Laboratório de Conforto Ambiental e Ergonomia, também na UEM. Atua na área de arquitetura e urbanismo e tecnologia, pesquisando nos seguintes temas, conforto térmico, ventilação natural, arquitetura hospitalar, arquitetura de João Filgueiras Lima, Lelé, ensaios experimentais em túnel de vento e de mesa d'água e simulações computacionais, usando o sistema CFD. Então, queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer pela presença de todos e dizer que, nesse nosso terceiro dia, a gente tem duas novidades já para trazer para vocês, que é, primeiro, que a gente passou dos 3 mil inscritos no canal, no canal do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFAO, e também uma boa notícia que a gente recebeu agora há pouco a nota do curso, do índice de desempenho, do curso, que foi nota 4. Então, a gente está extremamente feliz e hoje também comemorando essas conquistas do curso de Arquitetura. A gente já vem desde o início do ano com esse canal e tem crescido cada vez mais, então, que a gente possa usar essa ferramenta digital para a gente poder difundir o conhecimento em arquitetura e urbanismo. Então, não se esqueçam de se inscrever no evento, se inscrever no canal do YouTube e esse evento, ele está disponível para vocês, vai disponibilizar para vocês um certificado, mas para isso a gente precisa se inscrever. Então, vão lá no link que está na bio do Jeca no Instagram ou nas outras redes sociais. Qualquer dúvida, vocês podem tirar por lá ou pelo e-mail do Jeca, se inscrevam e aí depois que terminar o seminário, a nossa websérie, vai ser enviado um e-mail com questionário, precisa assistir três dias, né, três lives para que possa depois responder esse questionário e ter acesso ao certificado. Então, eu queria agora dar boa noite à Marielle, à professora Marielle da UEM. Muito obrigado, agradecer a ela por ter aceito o convite. A gente tentou escolher a dedo as pessoas para compartilhar esse momento com a gente e é com muita alegria que a gente lhe recebe aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento que você tem, que é tão vasto sobre a arquitetura do Lelé e sobre conforto ambiental também. Muito obrigado, Marie, bem-vinda. Nossa, eu que agradeço, né, imensamente. É difícil, né, recusar um convite da UFAL. É impossível, né, primeiro porque eu tenho grandes amigos aí, né, e a UFAL sempre foi uma grande referência para mim, né, quando eu comecei a estudar conforto e a parte de ventilação natural, né, Então, já diversos pesquisadores da UFAL, né, sempre foram grandes referências para a gente. Então, ser convidado para participar de um evento que vocês estão organizando. Eu tive a honra, né, em 2018 e agora em 2020 novamente. Então, eu fico extremamente feliz. Eu que agradeço imensamente o convite. E, segundo, por estar discutindo aqui, né, conversando também sobre um tema que, particularmente, eu gosto muito, né, que junta a arquitetura hospitalar, conforto ambiental e a obra do Lelé, né. Então, é uma satisfação muito grande, um prazer enorme. E eu espero que eu consiga, né, compartilhar um pouquinho aí de algum conhecimento para todo mundo que está aqui assistindo. Então, agradeço imensamente. Obrigado, Mari. A professora Marielle vai conversar, como eu tinha comentado, sobre a arquitetura bioclimática na arquitetura hospitalar, né, a obra do Lelé, do João Figueiras Lima. E eu vou deixar agora a Marielle à vontade para que ela possa apresentar. E, no final, a gente vai, quem tiver alguma pergunta, vá colocando no site, pode colocar no site. E, no final, a gente vai juntar essas perguntas para que ela possa responder e conversar com a gente de uma forma mais dinâmica e mais interativa. Então, Joia Mari, muito obrigado. Agora é com você. Obrigada, Fer. Acho que vocês vão compartilhar, né, para mim, a apresentação. Deixa eu esperar um pouquinho para a gente começar. Bom, enquanto a apresentação é compartilhada com vocês, acho que já está aparecendo, né? Bom, a gente, então, o que eu trouxe aqui para a gente bater um papo hoje, né, relacionado a essa questão da arquitetura hospitalar e o projeto bioclimático e as lições, né, de Lelé. A obra do Lelé, ele foi meu objeto de estudo, né, durante o meu trabalho de mestrado. No final da minha graduação, ali no último ano, né, o meu TCC foi um hospital, e aí foi onde eu tive um contato maior com a obra do Lelé. E foi uma experiência, assim, que eu costumo falar que foi transformadora na minha vida, né, o último ano da minha graduação. Estudar, né, arquitetura hospitalar e ir mais a fundo na obra do Lelé. E aí foi tão transformador, né, que eu quis, né, seguir no mestrado, trabalhando com essa... com essa vertente, né, com a arquitetura hospitalar, o conforto ambiental e, obviamente, como estudo de caso, uma das principais referências que a gente tem, né, dentro desse campo. Pode passar. Eu estruturei essa apresentação em quatro tópicos principais, né, então eu começo ali falando um pouquinho sobre a figura do arquiteto Lelé, que eu acredito que seja conhecido pela grande maioria, né, dos presentes aqui, se não tão a fundo, pelo menos, acho que vocês já ouviram falar um pouquinho do arquiteto Lelé. Em um segundo momento, falar um pouquinho sobre o processo de projeto dele. Não era o meu objetivo estudar o processo de projeto dele durante o meu mestrado. O objetivo era estudar a evolução das estratégias de conforto dele dentro da rede SARA, por ser um arquiteto também, que trabalhou ali, teve a possibilidade de trabalhar ao longo de 30 anos com a mesma tipologia de edifício, isso possibilitou uma evolução, principalmente relacionada às estratégias de conforto ambiental, mas, obviamente, envolve um sistema construtivo, né, a parte de industrialização também, mas o objetivo era estudar essa evolução das estratégias de conforto. E aí, à medida que eu fui tendo a possibilidade, esse contato amplo, tanto com o arquiteto Lelé, quanto com toda a sua equipe de projeto, eu estava tão dentro ali da arquitetura dele, do processo de projeto, que eu falei, não tem como, né, eu preciso estudar isso também, e isso entrou no meu mestrado. Então, o mestrado que era para terminar em dois anos, ele foi para três, né, e eu acho hoje, assim, olhando de fora, eu falo, acho que se eu tivesse a possibilidade, eu teria ficado quatro, cinco anos de tão maravilhada que eu estava com o trabalho, assim, de tão encantada que eu estava com todo esse processo dele, né, mas, enfim, e aí isso teve que se encerrar, e depois a gente, eu tive uma continuidade disso no doutorado, mas já avaliando o potencial de Chedes, que, obviamente, também teve uma influência muito significativa do trabalho do Lelé. Em um terceiro momento, falar um pouquinho sobre a arquitetura hospitalária, o conforto ambiental, e para fechar um pouco, né, a questão da humanização, que também é um aspecto muito forte na arquitetura dele. Bom, começando, então, com o arquiteto Lelé, antes, né, eu gosto sempre de pontuar que, além do meu trabalho de mestrado que foi desenvolvido, a gente tem outros inúmeros trabalhos sobre a figura do arquiteto Lelé, que é de grande referência, assim, né, e de grande relevância. Então, eu fico até com um pouquinho de medo de citar um ou outro e esquecer alguns, mas a gente tem grandes trabalhos aí, tanto do ponto de vista de conforto ambiental, quanto do ponto de vista de industrialização, né. A gente tem o trabalho do Jorge Peren, também, que foi de conforto ambiental, realizado no IAU, também. A gente tem um trabalho dele de conforto, também, que foi estudando CIACs, e a gente tem um modelo de CIAC aqui na UEM, da Mariana Goulart. A gente tem grandes trabalhos na parte de industrialização, tem um da Cristina Trigo, que foi de pré-fabricados, tem o do André Marques, que foi sobre projeto e técnicas construtivas, tem o da Ana Gabriela, sobre a figura do Lelé no contexto da arquitetura contemporânea, né, da cultura arquitetônica contemporânea. Enfim, a gente tem muito trabalho legal aí, que dá para... E muitos outros, né, eu até peço desculpa se eu esqueci algum, com certeza, eu devo ter passado algum aí, mas é que existem trabalhos de grande relevância sobre a figura dele, que eu acho que vale a pena, também, servir de consulta, né. Bom, então, como que a gente pode pontuar, né? A figura do Lelé, a gente tem quatro momentos ali, que são imprescindíveis para a figura que o arquiteto se tornou. Então, a gente pode pontuar, o Lelé, ele se forma ali na década de 50, na universidade, na antiga, né, Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a gente pode pontuar que uma primeira grande experiência da obra dele foi a participação dele na construção de Brasília. E é sempre legal pontuar duas coisas, né, o Lelé era recém-formado, e ele foi para Brasília porque ele achou aquilo uma experiência incrível e foi um grande aprendizado para ele no canteiro de obras, né, e ele vai para Brasília, então, não como arquiteto, mas ele vai como construtor, né, então, ele fica responsável por construir grandes obras ali do grande Oscar Niemeyer, né, então, isso fez com que o Lelé aprimorasse uma técnica que já era bastante significativa pela formação que ele teve na faculdade. Todo mundo conhece, né, lembra o slogan do JK, né, que era avançar 50 anos em 5, então, isso seria possível através de uma industrialização. E aí, o Lelé começa a estudar a fundo as técnicas industrializadas, do concreto armado, depois da argamassa armada, e isso se tornou primordial no trabalho dele, né, todo o sistema construtivo que ele vai utilizar ali ao longo de toda a sua carreira, né, de sua trajetória profissional. E um outro momento significativo é quando ele sofre um acidente de carro e fica internado por um tempo no Hospital de Brasília, e ele conhece o doutor Aloysio Campos da Paz, se tornam muito amigos, e dessa amizade surge uma das melhores oportunidades de trabalho da vida dele, que são os hospitais da Rede Sara, né. E aí, se a gente puder juntar, fundir os hospitais da Rede Sara com a experiência da industrialização, surge o Centro de Tecnologia da Rede Sara, que é o grande laboratório de experiências com industrialização, né, que o Lelé vai desenvolver ao longo da sua vida profissional. Pode passar, Ju. Bom, a gente também, antes de seguir, né, eu acho que é importante colocar as experiências com fábricas do arquiteto. O CTRS, de fato, é uma experiência mais conhecida dele, mas o CTRS, ele entra como uma junção, um acúmulo da experiência que ele teve anteriormente com diversas outras fábricas, né. Então, a gente pode pontuar uma primeira experiência ali na década de 70 com a Renurb, que o Lelé é responsável por fazer toda a parte de infraestrutura, saneamento, de áreas degradadas em Salvador. Ele tem um grande plano de alcance social e o Lelé faz uma transformação de alta relevância nas regiões mais carentes e degradadas de Salvador. Posteriormente, ele tem uma experiência em Abadiânia, na década de 80, né, entre 82 e 84, que ele vai fazer uma experiência da construção de escolas rurais em Abadiânia. E nesse período, ele fica conhecido como arquiteto que, além de fabricar componentes construtivos, ele forma, ele capacita as pessoas para construção civil. Então, ele tem um manual com o desenho, né, orientando tudo como que esse processo construtivo deveria acontecer e ele faz um trabalho brilhante aí também nessa fase de Abadiânia. Ele tem uma experiência também de fábricas de escola no Rio de Janeiro, com a construção de diversas escolas no estado do Rio. Depois, ele volta para Salvador com uma experiência da FAEC e ele volta a fazer uma série de equipamentos urbanos, né, ajudando na questão de transporte, infraestrutura, as passarelas, né, que são super conhecidas. Depois da FAEC, ele tem a experiência do CIACS, na década de 90. Todo mundo conhece o CIACS, da época do Collor, né. foi uma experiência mais curta, ele se desliga, né, do CIACS e rapidamente, né, ele não permanece muito tempo ali. E depois a gente tem a experiência do CTRS, que a gente pode pontuar de 92 até 2009, que foi o período que o Lelece sai do CTRS, né, o CTRS continua, mas ele se desliga em 2009. E ele teve uma experiência curta em Ribeirão Preto, construindo as BATs, né, que foi uma experiência, ele constrói essa fábrica por um período curto de dois anos para fazer toda essa parte de ajudar ali nas bases de apoios comunitários de Ribeirão Preto, né. E o CTRS, então, ele entra como um laboratório onde ele acumula todas essas experiências no campo da industrialização com o objetivo principal de produzir e construir, né, todos os elementos relacionados à rede SARA. Bom, o Centro de Tecnologia da Rede SARA, então, ele tem aproximadamente, pode passar, uma área de 20 mil metros quadrados, está localizado em Salvador, no mesmo terreno do Hospital de Salvador, pode passar, ele é composto por cinco oficinas, a gente tem ali a primeira oficina que é denominada de uma oficina de metalurgia pesada, é nessa oficina que a gente tem a produção de todos os elementos de estrutura dos hospitais, né, estrutura metálica, isso é produzido aqui no CTRS e, posteriormente, isso é transportado para diversas regiões do país, onde a gente tem diferentes unidades da rede SARA. além da oficina de metalurgia pesada, a gente tem a oficina de metalurgia leve, que é a próxima, pode passar, que a gente tem a execução de elementos mais refinados, né, um grande exemplo é toda a produção aí das camas macas, que tem uma estrutura metálica delgada, né, então, a gente já percebe que essa oficina, ela é mais relacionada a essa produção de um elemento, né, de aço ali, mais levinho, né, responsável pelo mobiliário. Pode passar. A gente tem uma terceira oficina, que é a oficina de pré-moldados, né, onde é produzido todos os elementos, as placas de argamassa armada, né, que é o que compõe a vedação dos hospitais, né, ele é composto de chapas duplas de argamassa armada, com toda a tubulação passando no meio dessas chapas. Além da oficina de pré-moldados, a gente tem também a oficina de marcenaria, pode passar, que é a produção de todos os elementos de madeira, né, do hospital, então, portas, todo equipamento, mobiliário, né, isso tudo é feito nessa oficina, e além da oficina de madeira e plástico, a gente tem também a oficina de pintura. Então, algumas peças já tem o acabamento de pintura aqui mesmo na fábrica, e posteriormente já é levado para o local da obra isso acabado, e algumas a gente tem essa pintura de acabamento feita no próprio local da obra, tá? Bom, além dessas oficinas, então, no CTRS, a gente vai ter alguns pátios de estocagem e transporte, como a gente está vendo aqui nas fotos do lado, então, como eu falei, o CTRS, ele está em Salvador, e os hospitais, eles foram construídos em diferentes regiões, né, do Brasil, Belém, Rio de Janeiro, Macapá, enfim, Fortaleza, né, então, esses equipamentos eram todos produzidos em Salvador, isso era estocado, né, colocado nos caminhões e feito transporte para a obra, né, para levar isso para a obra. E, por fim, o CTRS, ele tinha um plano de ampliação, de expansão. Então, o Lele, ele imaginava que o CTRS pudesse se expandir a ponto de poder fazer outras obras, né, além da rede de hospitais da Sara Kubitschek. Então, ele imaginou que aqui pudessem surgir escolas, creches, né, e que essa fábrica tinha um potencial muito grande de produção e que isso poderia se ampliar ao longo dos anos, né. Na verdade, essa ampliação nunca aconteceu, além dos hospitais da rede de Sara, a gente teve a produção dos tribunais de contas da União, mas só, né, a gente não teve uma expansão da produção dessas peças para outros elementos que tivessem fora ali dos TCUs e da rede de Sara. Bom, aí a gente entra no processo de projeto integrado. Eu costumo falar o processo de projeto integrado do Lele é uma experiência bastante ímpar dentro da nossa arquitetura brasileira, né, e bastante significativa. A gente pode dividir, então, o processo de projeto dele em diferentes fases, pontuamos ali em seis fases características. A primeira é o que a gente chama de uma interface com o usuário, então o Lele tinha uma preocupação muito grande de entender qual era a necessidade desse usuário e quais eram os objetivos, né, que a arquitetura de fato tinha que atingir, visando atender da forma mais ampla possível esse usuário. Ele tem uma interface bastante significativa com os projetistas, então ele tem um trabalho em equipe muito característico. No processo de projeto, o arquiteto é o coordenador do processo de projeto, o Lele que coordenava tudo isso. A execução do edifício, a gente tem um projeto para obra, então, como eu acabei de falar, o CTRS era o detentor de toda a produção desses elementos, então no canteiro de obra ficava basicamente as atividades de montagem, como se fosse um Lego, de fato. Eu tenho a produção de todas as peças individualizadas e depois no canteiro de obras eu tenho a montagem. E aí, a execução do projeto para a obra é muito detalhada. Era uma coisa assim de ter números de desenhos assustadores, 10 mil desenhos em escalas um para um, para você ter os detalhes necessários, até do parafuso, do encaixe, então a gente tinha um cuidado muito grande do desenho do projeto para a obra. O uso da edificação, então como que acontece a manutenção, porque a manutenção também era feita por toda a equipe do Lelé, e por fim a avaliação pós-ocupação, a retroalimentação dos projetos, então a APO, avaliar o edifício após a construção, também fazia parte do processo de projeto do Lelé, por isso que a gente chama isso de um processo de projeto totalmente integrado, e que vai ter toda a retroalimentação dos projetos que eram executados posteriormente. Então agora falando um pouquinho de cada fase específico, quando a gente pensa em uma interface voltada para o usuário, quem é o usuário dos hospitais? Então a gente tem duas frentes bem características, primeiro são os profissionais de saúde, que são aqueles profissionais que vão trabalhar no hospital, os médicos e os enfermeiros, e aí a gente já percebe uma proximidade muito grande do Lelé com os profissionais de saúde. Aqui eu trago alguns trechos das entrevistas que foi realizado durante o meu trabalho de mestrado, e durante a entrevista com o doutor Aluísio Campos da Paz, que foi o médico idealizador da Rede Sara, ele coloca que eles começaram a conversar sobre o projeto de um hospital que fosse juntamente um centro de pesquisa e mais do que isso, também um centro de produção de todos esses equipamentos. E aí sempre teve uma proximidade muito grande do Lelé com os profissionais de saúde para entender também quais eram as necessidades dele para o funcionamento do hospital. E aí o Aluísio até fala, quando o Lelé perguntou para mim o que você espera do hospital, e eu respondi espartano. Espartano no sentido de que para o Aluísio Campos da Paz, o hospital ele tinha que ter um regime esparta, que era funcionando tudo exatamente como tinha que funcionar. Então eu não quero aquele hospital que começa a funcionar 100% e daqui a pouco está depedrado, as coisas estão quebradas e não é arrumado e vai deixando de lado e aos poucos o edifício tem um decaimento da sua qualidade em função do decaimento do funcionamento. E ele fala, eu participei muito do projeto e ele foi discutido nos menores detalhes. Então o Lelé tinha uma proximidade muito grande com esse nicho para entender como que o hospital tinha que funcionar. Por outro lado, a gente tem os pacientes. Então, para quem não conhece, a rede de hospitais Sara Kubitschek é voltada para os pacientes que apresentam doenças do aparelho locomotor. Então são aqueles pacientes que sofreram algum tipo de trauma e que às vezes apresentam uma sequela na grande maioria das vezes ao longo de toda a vida. Então é um paciente onde o hospital vai fazer parte da vida dele ao longo de toda a vida, de grande parte da vida. E em função disso, o que o Lelé pensa num projeto de um hospital para um paciente desse tipo? Onde o hospital vai fazer parte da vida dele ao longo de toda a vida. Ele entende que é um paciente que na maioria das vezes perdeu os movimentos. Então, muitas vezes esse paciente está preso ao próprio corpo e prender ele ao edifício vai fazer com que a estadia ali se torne um inferno. E aí ele projeta espaços totalmente abertos. Aí a gente tem hospitais totalmente horizontais. Em função disso, surge o desenho da cama-maca para que o paciente tenha uma mobilidade. a gente vai ter uma humanização com o uso do conforto ambiental, da obra de arte, com o trabalho do Atos, da vegetação, muita luz. E aí o Aloysio Campos ele fala, ele compreendeu isso muito bem. Ele planejou o espaço de uma forma totalmente adequada para esses princípios. E aí a gente percebe bem como o Lelé faz essa interface com os dois campos dos usuários. Tanto os funcionários que vão atuar nesse edifício, quanto os pacientes que vão estar ali no hospital para se tratar de uma forma quase constante. Além dos usuários, então, a gente tem a segunda etapa que é a interface com os projetistas, com a equipe de projeto. A gente tem o Lelé como coordenador do processo de projeto aqui no centro e ele está totalmente integrado com diferentes profissionais. Então, a gente tem engenheiros elétricos, mecânicos, técnicos, uma integração também com artes plásticas, com os profissionais de saúde, os paisagistas, engenheiros civis, enfim. O Lelé, ele tinha uma equipe de projeto muito grande e tudo era muito integrado. Então, como ele sempre relatava, para ele trabalhar junto é fundamental, são várias pessoas, tudo é discutido coletivamente e em nenhum momento ele abria mão de trabalhar com esses diversos profissionais. Então, para ele, isso sempre foi fundamental. E aqui do lado de mim eu trago um trecho de uma das entrevistas que eu fiz com o engenheiro estrutural dele, o Roberto Vitorino, que mostra bem essa humildade mesmo do Lelé enquanto coordenador de todo esse processo de valorizar cada profissional da sua equipe. Então, ele coloca trabalhar com o Lelé é muito bom porque tem essa valorização do trabalho do engenheiro. Então, é um arquiteto que entende muito de estruturas, que sempre entendeu muito de estruturas, que sabe calcular diversas coisas, mas ele valoriza o engenheiro, ele pergunta, ele discute. Então, isso era muito característico na obra do Lelé, essa questão da humildade, da valorização de toda a equipe de trabalho. Então, isso é uma coisa fundamental do trabalho dele. na terceira etapa, então, a gente tem o arquiteto como coordenador do processo de projeto. Quando a gente pega na literatura especializada, a gente encontra algumas críticas relacionadas ao arquiteto coordenar esse processo de projeto. Por quê? Porque o coordenador do processo de projeto, ele precisa ter um conhecimento multidisciplinar, ele precisa entender de todas as áreas que permeiam a construção civil, e ele precisa ter uma boa relação e integração com os diversos projetistas. E o Lelé, ele sempre foi o coordenador do processo de projeto, e sempre conseguiu exercer essa atividade de uma forma muito boa. O que fez com que o Lelé se tornasse um bom coordenador desse processo de projeto? Primeiro, ele teve uma formação extremamente técnica, tanto na faculdade, quanto ele vinha anteriormente de uma formação na escola militar. Então, ele mesmo relata, a minha faculdade era muito técnica, e o resultado positivo disso é que eu me tornei tecnicamente, eu tive uma formação técnica muito boa, né? Então, ele estudou muito as questões estruturais, dos materiais e do conforto ambiental. E ele ficou com um domínio suficiente para conseguir ter esse diálogo com os diferentes especialistas, né? Ele tinha um instrumento muito mais forte para fazer essa realização do projeto. Além disso, a construção de Brasília, então, a gente vê algumas fotos aqui do acervo do arquiteto, onde o Lelé, recém-formado em arquitetura, ele fazia inspeção de tubulão de fundação, né? Então, ele mesmo relata durante as entrevistas, eu assumia uma postura de ter que tomar as decisões. E aí, a gente imagina essa situação que ele não tinha o telefone para ligar para alguém, né? E tirar alguma dúvida, né? Não tinha essa coisa das informações que a gente tem dessa forma que a gente tem atualmente, né? Então, a função dele era resolver tudo, ele tinha que tomar decisões, ele era um engenheiro de obra, né? Eu tinha uma porção de operários ao meu comando e eu tinha que dar uma resposta para isso. Então, a construção de Brasília para ele foi um canteiro de obras, assim, que deu uma formação também técnica para ele que foi fundamental, né? E ele também relata que em Brasília, recém-formado, ele leva uma bagagem técnica da faculdade. E aí, ali, ele sentiu a vantagem de ter estudado a fundo a questão do concreto armado e todas as disciplinas técnicas, né? Assim como o conforto ambiental, né? Seguindo ainda com o Lelé como coordenador do processo, outros episódios que são bem característicos para essa formação e essa atuação dele, ele realiza uma viagem para a Europa e ele entra em contato, principalmente na Finlândia, com uma fábrica de hospitais que fazia tudo, que desenhava tudo. E ele volta maravilhado, né? Ele volta e para ele aquilo é a chave da resolução dos problemas. E ele vai reproduzir isso, né? de uma forma muito única no CTRS. Essa é uma parte de uma entrevista que foi feita também com o Haroldo Pinheiro e ele coloca, né? Ele executa, ele faz a manutenção, ele faz tudo. É uma verdadeira fábrica de edifícios, né? Então, ele realmente levou isso aos limites, que é aquela coisa de desenhar tudo, né? O Lelé, ele vai desenhar o ventilador da Rede Sara, ele vai desenhar os ônibus de transporte, ele desenha e é fabricado no CTRS, enfim, né? Ele desenha tudo o que tem. Se um dia vocês entrarem num hospital da Rede Sara, tudo que tem ali é desenho dele, é produzido no CTRS, né? Então, ele realmente leva isso constantemente, levava isso, né? Constantemente aos limites. E a importância do arquiteto ser um generalista, né? Ele mesmo não gostava de ser chamado de especialista, muito menos especialista de hospitais, né? Ele falava, não, o arquiteto não pode ser especialista, ele tem que ser generalista. E aí, o engenheiro mecânico que trabalhava com o Lelé, o Jorge Raulino, também foi um dos profissionais que eu entrevistei na época do mestrado, né? E ele pontuava, o Lelé, embora ele seja um arquiteto, ele é engenheiro de instalações, engenheiro de climatização, engenheiro de iluminação, calculista, enfim. Então, o Jorge falava, o projeto dele vem pronto, ele já tem dimensionado certinho o espaço que vai precisar das máquinas do ar-condicionado, de toda a parte de tubulação, então é muito fácil quando a gente pega um projeto arquitetônico nessa situação, porque tem uma compatibilização, né? Que é muito mais fácil, né? E o último aspecto relacionado a ele ser o coordenador do processo de projeto é a existência do Centro de Tecnologia da Retsara, que é onde acontecia tudo, né? Então, a gente imagina assim, hoje como que acontece, né? A compatibilização dos projetos. Ou eu vou no escritório do meu colega, agora não, né? Agora tá mais fácil, eu tenho o BIM, Revit, né? Eu mando por e-mail, WhatsApp, então, enfim. Mas você imagina como que a gente consegue fazer essa compatibilização, né? Eu envio pra um, eu envio pra outro, volta pra mim, né? Antigamente ainda, era mais difícil. E no CTRS, qual que é a situação? Eu tô trabalhando aqui enquanto arquiteto, aqui do lado tá um engenheiro civil, do outro lado tá um engenheiro de instalações, e além disso, a hora que eu desço lá embaixo, eu tenho a fábrica, ao meu dispor, né? Então, ele fazia muito projeto, descia ali, fazia o teste na própria fábrica, eu via se tava funcionando ou não e voltava. Então, essa interação era muito significativa entre todos eles, principalmente por conta da existência do Centro de Tecnologia da Rede Sara. O Minho, trabalhou com o Lelé também ao longo de anos, né? E ele colocava, a gente participa de todas as etapas, então a equipe é muito grande e a equipe tinha necessidade de estar muito integrada, né? E a figura do CTRS facilitava muito isso, porque as oficinas estão ali do lado, a equipe de projeto tá toda ali, o trabalho fluía muito bem dessa forma, né? Então, essa compatibilização era feita diariamente, diretamente, né? Então, você discutia o problema, as coisas iam acontecendo e se existia conflitos, né? Isso era mínimo, porque a gente já tinha a equipe de projeto totalmente integrada no mesmo espaço, né? A quarta etapa do processo de projeto, a gente pode chamar que é a execução do edifício, o projeto pra obra, né? Então, acho que quem já teve contato com o Lego, né? Já vê que o Lego chega ali com o manualzinho, onde a gente tem toda a estrutura de montagem, Cada pecinha separada e a indicação de como isso deve ser montado, né? Com o Lele, acontecia mais ou menos desse jeito, só que a gente imagina uma complexidade muito maior, né? Um edifício, numa escala aí, um pra um. Então, o primeiro que a gente pontua é o projeto das peças pré-fabricadas, então, aqui a gente tem alguns desenhos do Lele, né? Ele gostava também muito de desenhar a mão, então, a gente tem esse cuidado no desenho das peças de forma individualizada, né? O projeto das peças era feito bem individualizado, mas pensando já no todo. A montagem na obra, então, a gente percebe também que ele já tinha, no momento que ele estava projetando, o cuidado de resolver como que isso seria montado na obra, né? E a gente tinha esquemas indicativos de como isso seria montado. E aí, quando a gente compara os desenhos dele, né? Com a foto original da obra, a gente vê essa grande compatibilização, né? Entre o que foi projetado, imaginado e o que aconteceu ali no real. Então, ele tinha muito cuidado com isso, né? O projeto ia para a obra com todas as peças determinadas, com todos os esquemas de montagem, tudo bem certinho. E algumas estruturas que eram mais complexas eram feitas pré-montagem antes no canteiro do CTRS. Então, isso aconteceu com o auditório do Sarah Hill, uma estrutura mais complexa, e antes de enviar isso para a obra no Rio de Janeiro, colocar todas as peças no caminhão em Salvador e levar para o Rio, foi feita uma pré-montagem no canteiro do CTRS para ver se estava tudo certo. vendo que estava tudo certo, então, isso foi desmontado, colocado no caminhão e levado posteriormente para o local de montagem. Outra coisa legal que é importante a gente falar quando pensa no projeto das peças pré-fabricadas, é essa preocupação que o Lelé tinha de estudar sobre como essa peça seria desenvolvida. E uma característica muito forte do arquiteto é essa proximidade com os elementos da natureza. Ele sempre falava a resposta de muitas das coisas que a gente busca, muitas das soluções estão na própria natureza. E aí, eu trago o exemplo aqui da colmeia de abelha, do formato inisagonal, por que a colmeia de abelha tem esse formato hexagonal? É uma estrutura ali que a gente vai ter a maior área com o menor perímetro, então, isso me indica que eu vou ter, vou gastar a menor quantidade de material para montar essa estrutura e vou conseguir armazenar uma maior quantidade de mel. Além disso, pelas faces estarem todas interligadas, eu tenho uma solidez da estrutura que é muito maior por ter todos os lados compartilhados, eu não tenho uma perda de espaço útil. E aí, a gente estuda essa colmeia e a hora que a gente vê os desenhos do arquiteto aqui do lado, o estudo que ele faz de fato em cima dessa estrutura natural e a gente depois vai perceber isso principalmente aqui nos muros de arrimo da obra dele. Esse daqui é o muro de arrimo entre o de Salvador e o hospital de Salvador e o CTRS. E aqui a gente tem mais algumas fotos dessa junção das diferentes peças do projeto do arquiteto. É importante a gente ressaltar que ele fazia todo o transporte rodoviário então ele optava pelo rodoviário embora vários hospitais estivessem perto de regiões que tinham portos pensando que poderia ser feito esse transporte marítimo ele optava pelo rodoviário o desenho das peças e o tamanho levava em consideração o tamanho do caminhão então ele considerava que não ia ter caminhões muito grandes porque senão isso vai exceder ali a lei eu vou precisar de veículos auxiliares para fazer esse transporte então isso vai me demandar um custo maior vai me demandar um tempo maior no transporte então o tamanho das peças já levava em consideração o tamanho do caminhão que vai fazer o transporte o desenvolvimento dessas peças era todo relacionado a essa logística de transporte e montagem obviamente e no próximo a gente tem mais algumas fotos aqui das passarelas que são bem características do trabalho do Lele aqui na parte inferior a gente tem um modelo físico reduzido das passarelas com as pecinhas separadas e algumas imagens tanto da passarela executada por completo quanto algumas imagens ali da montagem foi um desafio muito grande porque a montagem dessas passarelas aconteceu com o fluxo de veículos funcionando normalmente a ideia das passarelas justamente era ser construída em regiões de tráfego intenso e para dar uma maior proteção para os pedestres fazerem essa passagem de um lado ao outro da via a gente traz aqui também uma sequência de montagens do auditório do Sara Lago Norte então acho que é bem para exemplificar esse esquema do projeto da montagem no canteiro de obras então a gente vê aqui o início da montagem das estruturas metálicas aos poucos elas vão sendo formadas por um completo e aqui do lado a figura do auditório finalizada então é uma atividade no canteiro de obras que a maior parte dela é mais na montagem mesmo das estruturas e no outro slide a gente vai ter a sequência de montagem do auditório do Rio o auditório do Rio ele tem um formato assimétrico ele é um espaço que tem toda uma passagem do ar-condicionado da tubulação do ar-condicionado então aqui nessa foto do meio a gente já percebe que isso já é pensado no projeto as peças já vêm para a obra com toda a passagem da tubulação do ar-condicionado o anel periférico central ali superior onde vai ter aquela cúpula de aço inoxidável que se abre para iluminação e para ventilação natural então isso já vinha tudo pronto do CTRS e no canteiro de obra a gente vai ter mais a montagem desses elementos posteriormente aqui a gente só tem algumas imagens finais de todo esse auditório do Sara Rio que vocês estão vendo o processo de montagem as peças depois aqui a gente vai ter a imagem final dele finalizada e a inserção também das peças de aço inoxidável que vai formar toda essa cúpula que a gente vai ter abertura para iluminação e para ventilação natural a próxima etapa do processo de projeto de grande importância é o uso da edificação então como que vai acontecer a manutenção desses edifícios quando a gente fala de sistema de manutenção a gente basicamente pode dividir em dois é o que a gente chama de um projeto para a manutenção e é o projeto da manutenção qual que é a diferença o projeto para a manutenção é eu enquanto arquiteto estou fazendo a concepção do meu projeto arquitetônico eu já estou pensando como é que aquilo vai ser mantido em uma qualidade ok ao longo da vida útil do edifício então eu estou pensando numa solução e ao mesmo tempo poxa mas como que o cara vai limpar isso e se tiver algum problema elétrico hidráulico como que eu vou fazer essa manutenção então o Lelete não é muito isso ele já projetava pensando na manutenção do edifício exemplos o fato das divisórias de argamassa armada serem duplas e entre elas a gente tem toda a passagem de tubulação hidráulica e elétrica aqui é uma parte da entrevista com a Adriana Figueiras Lima filha do arquiteto que fez toda a execução do Sarah Hill e que ficou um tempo na manutenção do hospital e ela coloca que esse sistema tem uma flexibilidade muito boa se a gente pensar na evolução das técnicas de tratamento em edifício hospitalar evolui muito rápido e o edifício precisa acompanhar essa evolução senão ele se torna obsoleto a gente está falando de um produto que tem que durar 80, 100, 200 quantos anos mais não é igual um celular que deu problema eu vou e compro outro então o edifício precisa acompanhar essa evolução ele não pode se tornar obsoleto e mais do que isso como que eu vou fazer uma manutenção elétrica em uma enfermaria com o paciente ali então o hospital não pode parar a manutenção tem que acontecer com o hospital em funcionamento então o fato de eu disparafusar tirar uma placa fazer a manutenção e recolocar ela é muito mais fácil e menos oneroso ali também a questão de sujeira do que eu ter uma alvenaria convencional a questão das galerias subterrâneas então o Lelele já pensa em projetar o hospital sobre essas galerias subterrâneas que a gente pode pontuar aí que tem três características principais três funções principais o primeiro é que ela já constitui o próprio sistema de fundação da edificação segundo que ajuda no sistema de ventilação que a gente vai ver posterior e o terceiro é que aloja todas as tubulações para manutenção então isso se torna mais fácil e uma outra questão do projeto para manutenção é que ele faz grandes forros altos compostos ali de sheds claros brancos então ele já desenvolve um sistema de limpeza motorizado para conseguir limpar esses sheds essa cobertura e aqui na fotinha inferior vocês estão vendo uma escadinha onde ele já desenha os passadiços então de tanto em tanto tempo eu vou precisar ter uma escada e uma passarela para o cara da manutenção ter acesso subir e fazer toda a manutenção dos sheds então isso já é pensado no momento do projeto além do projeto para manutenção a gente tem então o que a gente chama projeto da manutenção que nada mais é do que quem vai fazer a manutenção desse edifício então a gente pontua três aspectos principais ele tem uma equipe de manutenção como a filha dele mesmo relata a manutenção é feita por nós mesmo então é a melhor coisa e a disciplina do Sarah nesse aspecto é fantástica tudo que é modificado passa pelo setor de projeto e pelo aval ali dos arquitetos eu posso se eu quiser a gente tem ali pensando eu posso ser um arquiteto da manutenção da rede Sarah de Salvador então eu sou arquiteto da manutenção eu trabalho dentro do hospital e eu fico responsável por coordenar toda essa manutenção e ver como que as coisas funcionam para que o edifício não fique obsoleto eles trabalham com uma manutenção preventiva então não vou esperar quebrar eu estou sempre olhando sempre atento para saber como que eu tenho que fazer essa troca essa manutenção e a gente pode pontuar também a questão de documentar as mudanças a gente tem um exemplar do hospital escola em São Carlos que é o hospital para a faculdade de medicina da UFSCar não é do CTRS não foi produzido pelo CTRS a manutenção não é responsabilidade do CTRS e a gente percebe que teve problemas de manutenção para manter o edifício em funcionamento adequado ali com as estratégias propostas a gente tem a principal mudança que é a substituição de todos os forros basculantes por um forro de PVC com lâmpadas artificiais então é bem crítico e triste a gente ver essa descaracterização bastante significativa em uma grande cobertura que tem a proposta da iluminação e da ventilação natural e teve uma descaracterização bastante significativa e a última etapa é a avaliação pós-ocupação isso deveria ser uma prática recorrente de todos os arquitetos é eu voltar no edifício que eu fiz o projeto para saber se está tudo certo e aí perguntar para os usuários está tudo ok vocês gostaram me conta um pouquinho do desempenho e o Lelé eu sempre falo assim eu comecei estudando o Lelé por admirar muito o arquiteto e eu finalizei admirando imensamente mais o ser humano e olha que o arquiteto é gigante mas é porque ele é de uma humildade era de uma humildade tão significativa ele assumia a característica de eu posso errar todo mundo está sujeito ao erro só que eu só vou evoluir a partir do momento que eu entendo que eu vou errar e que eu me deparo com esse erro que eu encaro ele de frente para conseguir de fato evoluir e retroalimentar os novos edifícios e ele falava que a arquitetura para ele não é um projeto muito menos o ato de criação mas é um processo e um processo onde o último degrau é aquele do funcionamento do hospital né então ele falava que o projeto para ele era como se fosse um filho né então você não coloca um filho no mundo vira as costas e ó se vira agora com você eu preciso voltar eu preciso olhar se está adequado eu preciso entender se aquilo funciona adequadamente ou não e aí essa convivência com o projeto é de grande importância porque é a prova dos nove né o que vai dizer se o meu projeto é adequado ou não é o tempo e eu preciso entender se isso está adequado ou não e como que a gente percebe que isso fez parte da arquitetura dele é quando a gente analisa a evolução entre os edifícios então por exemplo né as esquadrias móveis no Sara de Salvador ele trabalha com uma veneziana é embaixo em todo o hospital porque ele queria deixar um sistema de ventilação permanente enfim e aí com o tempo ele viu que esse sistema de ventilação como as venezianas eram muito pequenas que se tornaram inadequadas e prejudicou um pouco a iluminação natural então ele faz essa substituição estava passando por uma reforma na época e posteriormente ele já trabalha com vidro e todas as janelas abrindo porque daí eu tenho a iluminação e a ventilação com relação ao Cheds eu não sei se dá para ver nessa fotinho aqui de Salvador a foto acho que está pequena mas a gente percebe que para fazer a proteção da abertura do Cheds ele faz uma espécie de uma pecinha que ele chama de uma pestana onde ele acopla essa pestana ao Ched e ele conta que o hospital foi entregue de Salvador e um dia teve uma chuva e ligaram para ele ele estava no CTRS olha está entrando água no hospital por um processo de dilatação essas pecinhas elas sofreram uma modificação e teve uma infiltração então nos outros edifícios ele já vai com o desenho do Ched até o final faz esse prolongamento e não faz mais essa junção entre as peças as galerias subterrâneas em Salvador ele joga o sistema de resfriamento evaporativo para dentro e aí como os operários fazem a manutenção aqui dentro tinha o incômodo de às vezes o sistema estar ligado e ficar espirrando água nos funcionários que estavam fazendo a manutenção então posteriormente ele já joga isso para um espelho frontal tanto de Fortaleza quanto do Rio e o desenho da cama maca que num primeiro momento ela só tinha mobilidade horizontal e para facilitar a transferência do paciente da cama maca para a cadeira de rodas ele já desenha posteriormente essa mobilidade na vertical também para regular essa altura bom entendendo todo esse processo de projeto a gente entra então na arquitetura hospitalar e o conforto ambiental ele é muito conhecido por trabalhar com as estratégias passivas dentro dessa tipologia de edificação que é a iluminação e a ventilação natural quando a gente olha ali para o histórico da arquitetura hospitalar que é o próximo slide o que a gente encontra ao longo desse histórico da arquitetura hospitalar na idade média o objetivo dos hospitais não era um curar mas era tirar o doente da sociedade porque ele era considerado um perigo o cara está doente ele vai transmitir essa doença para todo mundo então eu preciso isolar ele em um espaço para que ele fique fora da sociedade esperando a morte por isso que as enfermarias eram carinhosamente chamadas de salas de morrer bom se eu estou colocando doente ali para ele morrer eu não preciso me preocupar com a iluminação com a ventilação com a humanização eu não quero curar ele eu quero isolar e aí pacientes com enfermidades diferentes dividiam o mesmo leito eu não tinha essa preocupação dando um salto bem geral a gente chega ali no século XIX com as experiências da Florence que ela faz um estudo da importância das enfermarias terem iluminação e ventilação natural e vai ser significativo todo o estudo que ela desenvolve a gente pula aqui para o final do século XX com uma arquitetura hospitalar voltada para a cura focada totalmente para o usuário e isso ganha uma importância significativa quando a Organização Mundial da Saúde questiona o que é saúde saúde é só ausência de doença ou será que eu preciso de um bem-estar físico mental e social obviamente que sim então a partir do momento que tem esse questionamento a gente entende que estar saudável é muito mais do que eu não ter nenhuma doença e aí os hospitais eles precisam ir de encontro com esse novo olhar visando a cura do paciente visando o bem-estar do paciente e aí a gente não pode deixar de olhar para a arquitetura do Lele que de fato é uma arquitetura hospitalar totalmente à frente de muitos tempos ali da época que ele já pensou em tudo isso é engraçado quando a gente faz esse contraponto da circulação do ar então antigamente abrir e ventilar era você abrir as portas para a enfermidade então eles acreditavam que o vento era o veiculador desses miasmas então a gente tem vários relatos de livros antigos que falam que quando você abria a porta a janela para ventilar você estava encontrando os verdadeiros focos de infecção que eram aqueles que estavam prontos para alimentar qualquer epidemia então ventilar significava trazer a doença e eu preciso controlar esses malefícios do vento e depois a gente vê que ventilar é a verdadeira base da vida e da saúde é muito do que a gente está questionando atualmente com essa pandemia que a gente está vivendo ventilar é afastar o ar viciado é introduzir o ar fresco é diluir os micro-organismos é levar a doença e aí eu preciso aproveitar os benefícios do vento então é legal a gente ter essas duas visões que foi muito discutido na obra do Lelé e aí então a gente eu trago aqui para vocês uma citação bastante significativa é um artigo recente que foi publicado pelo Luiz Carlos Toledo uma grande referência também nessa área da arquitetura hospitalar que ele traz que estou seguro que mais do que nunca vai ser necessário a gente revisitar a obra do João Fogueiras Lima principalmente os hospitais da Rede Sara onde ele desenvolveu métodos construtivos visando garantir essa flexibilidade pensando na ventilação e na iluminação natural pensando nessa integração do interior com o exterior da vegetação enfim o Lelé nos deu uma pista de como deveriam ser os hospitais do futuro então a gente nesse momento que a gente está precisamos revisitar muito do que ele já pensou há muito tempo atrás e como que surge esse interesse então do arquiteto pelo conforto ambiental eu trago aqui uma linha do tempo bem genérica também para a gente entender um pouco como que isso surge a hora que a gente olha para a obra do Lelé eu vejo que já ali na década de 60 de 70 eu já tinha os indícios da preocupação do arquiteto com o conforto ambiental com a Desbrava em 65 com o Hospital de Itaguatinga em 68 a gente tem os croquis dele preocupado com a insolação com a ventilação entre 70 e 80 a gente vai ter também outros indícios ali as secretarias da Bahia onde a gente vê nesse croquis dele uma total preocupação do arquiteto com a extração do ar no modo de efeito chaminé por esse duto central o desenho manual aqui da preocupação de dimensionamento de brises na Camargo e Correia é o centro cerrado já aqui com toda essa ideia dos chedes no formato ortogonal de 80 a 90 a gente vai ter muitos exemplos como o primeiro hospital da Rede Sara a Associação Portuguesa de 84 as escolas rurais os CIACs de 90 e depois quando a gente pega de 90 até 2014 a gente tem principalmente os hospitais da Rede Sara os tribunais de contas da União e aqui também que foi uma das últimas obras do arquiteto que foi o Memorial Darcy Ribeiro em Brasília também que tem toda essa questão relacionada à iluminação e à ventilação natural e aí quando eu perguntei para ele de onde surge esse interesse ele relata que quando ele começa a projetar o chedes que é essa citação de uma das entrevistas que também foi realizada com o arquiteto que quando ele começou com essa preocupação não foi pelo problema econômico mas o que moveu ele a pensar na questão do chedes foi a humanização dos ambientes através da iluminação e da ventilação natural ele sempre achou que isso era muito mais sadio muito mais salubre do que utilizar a iluminação natural e o ar-condicionado então a posição dele inicial não foi movida pela economia e pela sustentabilidade que hoje a gente vê tão significativo pelo alto custo de energia mas foi muito mais relacionada à humanização dos hospitais e também aqui eu trago só para linkar com essa ideia dele de trabalhar com o conforto ambiental a importância que ele tem ali para a arquitetura indígena então essa é uma parte de uma entrevista com ele também aqui do projeto do Memorial Darcy Ribeiro que ele relata a importância dele estudar a cabana dos índios que é uma coisa linda possui uma ventilação e um shed como esses que eu utilizo no meu trabalho e aí a gente entra então aqui na arquitetura hospitalar e o conforto ambiental aqui é uma cronologia de todos os hospitais da rede Sara a gente tem o primeiro de Brasília de 1980 a rede de hospitais é formada por 10 hospitais então a gente tem Brasília São Luís Salvador Belo Horizonte Fortaleza o infantil do Rio de Janeiro Brasília Macapá Belém e o último da rede que é o do Rio de Janeiro aqui de 2009 e aí o Aloysio Campos da Paz ele fala que a ideia da rede Sara não era resolver o problema de saúde do Brasil mas ele queria que fosse um modelo contrastante onde as pessoas entrassem na rede Sara e se perguntassem por que todos os hospitais não podem ser dessa forma e aí então a ideia do mestrado foi estudar essa evolução e aí a gente pegou então o hospital de Salvador e o hospital do Rio que é como se fosse as duas linhas as duas pontas dessa linha de evolução então estudar quais eram as estratégias de conforto do hospital de Salvador e quais eram as estratégias de conforto do Rio e estudar bem essa evolução projetual nessa imagem aqui eu tenho uma foto de cada um deles e um relato da entrevista do Haroldo Pinheiro que foi um arquiteto que trabalhou com o Lelé nos dois hospitais então ele conta que quando ele conheceu o hospital de Salvador ele ficou super entusiasmado que ele achou o projeto super inovador para a época tem galeria subterrânea para a entrada do fazer o suplamento do ar a saída pelo Shed então aquilo foi de uma inovação muito grande e de repente era que ele viu o projeto do Rio ele falou foi um salto ele foi evoluindo 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 e de repente ele deu um salto e ele propôs algo muito à frente do que a gente estava acostumado então qual é a principal diferença entre os dois hospitais o sistema de cobertura aqui a gente tem um corte de cada um dos hospitais Salvador e Rio e aí quando eu comparo Salvador com Rio eu vejo a questão do pé direito então o pé direito de Salvador é menor eu tenho uma proximidade maior da cobertura com os ambientes internos o que não acontece no hospital do Rio o do Rio ele cria uma grande cobertura fazendo alusão a uma copa de árvore protegendo todo o hospital desses ganhos térmicos eu tenho uma camada de ar muito mais significativa quando eu olho de Salvador eu tenho um colchão de ar entre a telha de alumínio e o forro de alumínio e quando eu olho para o do Rio eu tenho um grande colchão de ar entre os forros basculantes de policarbonato e o shed lá em cima aqui pela foto a gente vê bem a diferença entre uma camada de ar e a outra então a proteção térmica que eu tenho no hospital do Rio de Janeiro é infinitamente maior e a questão da cor das coberturas também ele usa cores claras que ajuda na questão da reflexão então o Lele utiliza a telha de alumínio que se a gente comparar ali o valor da condutividade térmica dela é muito grande a gente vê aqui as fotos do Sara de Salvador então é a telha de alumínio o pé direito do hospital é menor e aí tem um material que tem uma condutividade alta que conduz muito calor mas ele vai utilizar o forro de bidim que é um isolante que a gente tem uma condutividade baixa e a camada de ar que também ajuda nessa questão do isolamento dos ganhos térmicos pela cobertura no próximo a gente vê a cobertura do rio e aí a gente vê que ela já é bem mais significativa nesse ponto de vista de proteção térmica eu tenho um colchão de ar muito maior e eu tenho os forros basculantes de policarbonato que são totalmente protegidos por essa cobertura em shed e que eles são móveis então eu abro ali para ter a iluminação e a ventilação natural e se ele se mantém fechado porque é um hospital híbrido que tem o uso do ar condicionado eu continuo utilizando a iluminação natural nessa próxima imagem a gente vê a estrutura dos forros metálicos e o shed lá em cima protegendo todo esse elemento do forro de policarbonato esse forro de policarbonato se a gente tem ele exposto diretamente a radiação solar eu tenho um problema de ganho térmico pelo efeito estufa assim como o vidro mas nesse caso aqui ele está protegido por toda a cobertura em shed que está lá em cima então eu não tenho esse problema aqui do efeito estufa no próximo slide também tem algumas fotos aqui da área de convivência do Sara Rio onde a gente vê bem essa integração do jardim interno do painel artístico e do forro de policarbonato na parte superior fazendo todo esse fechamento e o shed que está na região superior ali desses forros bom então a gente entra aqui eu trouxe alguns dados de uma medição que foi feita nos hospitais e eu gosto sempre de comentar que quando eu pensei em estudar os hospitais da rede Sara a proposta era fazer medição em loco fazer toda a medição das condições ambientais desses hospitais e o Lele foi super acessível ele autorizou totalmente que isso fosse medido e aí a gente fez as medições de temperatura e umidade em alguns pontos característicos em Salvador e do Rio para a gente analisar em questão de temperatura como o edifício se comportava então aqui nesse próximo slide eu tenho o gráfico das medições que foram realizadas no Sara de Salvador aqui do lado eu tenho uma plantinha dos locais que a gente mediu e a gente mediu em fachadas diferentes nordeste sudoeste para ver a influência do ganho térmico se era mais pelas fachadas enfim e aí pelo gráfico fica muito claro que a gente tem aqui um ganho térmico mais significativo pela parte superior e não tanto pelas fachadas do leste e do oeste são super bem protegidas essas fachadas com varandas de dois metros e meio com ampla vegetação com brises pestanas e a gente de fato não tem a entrada da radiação solar direta nem um ganho térmico significativo pelas fachadas e a gente percebe isso claramente aqui pelo gráfico e esse aqui embaixo que vocês estão vendo bem estável é a temperatura que foi medida dentro das galerias térmicas o que faz jus mesmo com a proposta do arquiteto de fazer essa entrada do vento para uma região com uma temperatura mais amena e já ter esse resfriamento quando a gente compara com as medições do rio no próximo slide a gente já percebe que além de não ter ganho significativo pelas fachadas que também são bem protegidas a gente não tem aquele pico também significativo pela cobertura ou seja aqui eu tenho uma cobertura com colchão de ar muito mais significativo eu tenho uma cobertura fazendo a alusão de copa de árvores que protege todo o hospital todo o edifício e eu tenho uma proteção térmica muito mais significativa fluxo de toda uma evolução ao longo de quase 30 anos da rede SARA no próximo slide eu comparo eu trago algumas imagens comparando a iluminação natural do SARA de Salvador e do Rio e como uma mesma frase do arquiteto a iluminação do hospital do Rio de Janeiro ela é muito melhor ela é muito mais difusa mais agradável é justamente porque o hospital do Rio ele foi somando todas essas experiências então os efeitos são muito mais significativos eu lembro que na primeira conversa que eu tive com o arquiteto Lelec eu falei pra ele eu queria estudar o de Salvador e o do Rio pra estudar evolução e ele virou e falou ah, o de Salvador eu já percebi um monte de coisinhas ali que eu teria mudado estuda outro tal aí ele mesmo olhou e falou não, mas se você quer estudar evolução é um bom edifício porque eu acho que você vai perceber bem essa diferença e o quanto a gente já evoluiu o quanto isso reflete no conforto no próximo slide eu trago apenas algumas imagens do SARA de Salvador mostrando essa preocupação com a proteção das aberturas dos chedes com os brises com aquela pestana que eu falei pra vocês que se prolonga pela abertura aqui do ladinho tem uma imagem das varandas que são bastante amplas com muita vegetação fechada pelo muro aqui de argamassa armada do artista plástico Atos Bulcão no próximo slide são algumas imagens do sistema de proteção do SARA Rio então a gente tem aqui essa foto do meio que vocês estão vendo que são grandes brises verticais móveis para a fachada oeste então ele teve uma preocupação desse brise vertical e móvel como é uma fachada bastante complicada da gente conseguir uma proteção significativa aqui nos apartamentos individuais também essa inclusão das pestanas a proteção dos chedes então o arquiteto que sempre se preocupou muito com essa questão do sombreamento e da questão da ventilação natural e aqui só são os gráficos de medição da iluminação natural a gente também mediu os níveis de iluminância e de acordo com a normativa na época ainda era 5, 4, 13 hoje a gente já está na 8, 9, 9, 5 todos os níveis estariam bem superiores ali ao mínimo que é recomendado pela norma então a gente tem níveis de iluminância natural bastante significativos como sistema de resfriamento eu pontuo que no caso do Sara de Salvador o edifício inteiro funciona por ventilação natural como nessa planta que vocês estão vendo o que está em vermelhinho é o que funciona por ar-condicionado que são os ambientes que exigem o condicionamento artificial centro cirúrgico a parte de imagem raio-x enfim o restante funciona por ventilação natural já quando a gente compara antes disso no próximo slide a gente tem um sistema de resfriamento de Salvador então como funciona a gente tem uma maquete aqui em corte onde vocês percebem que pela galeria subterrânea eu tenho a entrada do ar que nessa imagem aqui superior vocês veem a entrada por esse muro de argamassa armada o vento entra então passa pela galeria é insuflado por esses dutos metálicos entre a divisória de argamassa armada que a gente tem algumas imagens aqui da entrada desse duto e posteriormente eles saem nas enfermarias através dessas venezianas ventiladas e posteriormente é extraído pelos chedes que estão orientados na direção contrária dos ventos dominantes que já ajuda na redução da pressão e esse efeito da extração do ar de forma vertical tá no próximo a gente vê que o sistema de resfriamento do Sara Rio de Janeiro ele já é totalmente híbrido né então tem um sistema natural mecânico e ar-condicionado pela carta de Givone mesmo a gente tem uma recomendação do uso do ar-condicionado em alguns momentos no Rio de Janeiro e aí o Lelé trabalha com um edifício bastante híbrido aqui onde esse controle seria realizado pelo pessoal da manutenção quando eu posso usar a ventilação natural quando é necessária a ventilação mecânica e em que momentos é necessário o uso do ar-condicionado e aí aqui no próximo slide a gente tem umas fotos também do sistema de resfriamento então eu tenho aqui o corte onde indica a entrada da ventilação natural pelo espelho da água frontal e posteriormente né o insuflamento dessa corrente de ar pelos dutos metálicos entre as divisórias de argamassa armada e a saída nas venezianas ventiladas aqui das enfermarias né essa imagem que vocês estão vendo é de ventiladores prevendo possíveis períodos de calmaria onde eu não tenho vento disponível lá fora e eu teria que fazer essa indução de forma mecânica no próximo slide quando eu fiz as medições nos hospitais eu também medi a parte de vento só que foi uma medição tão complexa você deixa os anemômetros ali e aquilo aguça a curiosidade né então todo mundo chegava perto para ver paciente enfermeira e entrava na frente do anemômetro e aí na hora que eu descarreguei os dados tinha uma oscilação muito significativa que a pessoa passa na frente no momento que registrou então aquilo já não seria mais de confiabilidade eu sei que eu acabei descartando os dados de medição do vento no local eu até coloquei isso na dissertação mas aí surgiu a ideia da gente fazer alguns testes no túnel de vento esse daqui foi feito na Unicamp a gente fez o módulo do Sara Rio aqui embaixo de Salvador e a gente fez atestando ali o quanto teria de melhor em questão da ventilação natural nos espaços do Rio é claro que é um módulo isolado a gente tem outras questões que influenciariam mas foi mais um teste ali para a gente ter essa averiguação tá e para fechar a parte de conforto a gente tem o auditório do Sara Rio então além de ser um auditório que a gente sabe que funciona muito com todas as questões climatizadas de ventilação e de iluminação o ar condicionado o arquiteto ele pensa em uma solução que é aquela cúpula com peças de aço inoxidável que funciona como uma espécie de uma flor ali mecânica onde eu tenho a abertura para a entrada da iluminação e da ventilação natural no próximo slide a gente tem uma sequência dessas fotos que mostra o interior e o exterior então eu posso ter essa cúpula totalmente fechada essa cúpula entreaberta e ela totalmente aberta e esse sistema ele funciona de forma mecânica né e aqui no próximo a gente tem uma imagem só do auditório do Rio de forma geral com a cúpula fechada apenas para fechar então eu deixei algumas imagens gerais aqui do hospital de todos desses dois né que a gente está estudando de Salvador e o do Rio essa imagem aqui é pegando bem as galerias de entrada da ventilação natural do hospital de Salvador a varanda de uso dos pacientes então ali a gente tem todas as enfermarias e essa ampla relação do interior e do exterior e da vegetação que sempre foi levado muito em consideração no trabalho do Lelé também a próxima imagem é do Sarah Hill que tem todo aquele espelho d'água frontal com uma vegetação também bastante característica aqui estão todos os apartamentos individuais do hospital do Rio e essa estrutura vermelha é um solário para banho de sol dos pacientes o que é adequado porque quando a gente pensa em um banho de sol para a síntese da vitamina D todos os benefícios de cálcio deve ser diretamente sobre a pele e não passar sobre nenhum vidraçado né então isso é o ideal essa próxima imagem é uma comparação aqui do Sarah Salvador e do Sarah Hill com a inclusão da obra de arte né então aqui em Salvador a gente tem os muros de argamassa armada o Atos Bulcão foi um grande parceiro do Lelé ao longo de todos os edifícios da rede Sarah o único edifício que o Atos não faz nenhuma intervenção porque ele já estava muito doente né e ele veio a falecer foi o do Sarah Hill e o Lelé faz então uma espécie de uma homenagem para ele através da inclusão desse muro de argamassa armada e as cores que o artista plástico costumava utilizar no próximo slide a gente tem mais algumas imagens que traz essa relação interior-exterior a integração com a obra do Atos né com a entrada da iluminação natural de uma forma muito significativa pelo Chedes na área de reabilitação e a última aqui que são algumas imagens também do Sarah Lago Norte né que traz bem essa relação do trabalho do Atos com a arquitetura do Lelé como um todo né é uma coisa bem humilde também da parte do Atos porque ele integra a obra de arte dele de uma forma tão completa que muitas vezes você não sabe o que é arquitetura o que é obra de arte né então é uma doação muito significativa do Atos em prol de toda a arquitetura e de toda a humanização dos espaços né e mais algumas imagens aqui do Sarah Lago Norte que é justamente só para mostrar essa integração que a gente tem da vegetação da luz natural da arquitetura e do trabalho do Atos nessa junção de arquitetura e arte né de toda essa integração bom e eu finalizo então com uma uma parte de um texto do Lúcio Costa que eu particularmente gosto muito né e é uma descrição que ele faz do Lelé que ele coloca o Lelé como o elemento que estava faltando para preencher uma grave lacuna no desenvolvimento da nossa arquitetura né que ele de fato é um construtor é eu acho que o Lelé ele permeia tudo né ele permeia a arte a técnica o conforto a questão da humanização então ele é uma experiência bastante ímpar e tem que ser uma referência muito estudada né por todos os alunos de arquitetura os arquitetos de forma geral e essa famosa frase do Lúcio Costa né que ele fala que o Lelé é o arquiteto que ele gostaria de ter sido então é um arquiteto que tem uma importância bastante significativa na nossa arquitetura uma excelente referência e acho que eu termino assim com essa frase que eu gosto bastante acho que expressa bem o que que é a figura do Lelé para a arquitetura brasileira né de uma forma geral e agradeço mais uma vez aí o convite é um prazer enorme poder dividir né com mais pessoas toda essa experiência da arquitetura do Lelé e o quanto ele é significativo né em diversos pontos da nossa arquitetura é muitíssimo obrigada viu não sei nem como é que ficou o meu tempo foi Mari pronto voltei voltou eu que agradeço assim muito obrigado eu acho que é sempre esclarecedor eu particularmente eu sempre fico muito encantado quando escuto você falar do Lelé porque é de fato uma fala sincera e com propriedade assim acho que desde o tempo que a gente estava em São Carlos assim eu e a Marielle a gente foi contemporânea em São Carlos e a gente via e a gente discutia muito porque a gente chegou em São Carlos em 2008 né foi e estava ainda em fase de construção o hospital escola do Lelé e aí ele foi no período que a gente estava lá ele foi implementado e depois e durante ainda o período que a gente estava lá a gente começou a ver algumas descaracterizações e aquilo começava a dar uma angústia na gente como arquiteto como admirador do profissional que é que era o Lelé e o Lelé é isso eu acho que a gente discutir a obra do Lelé num momento como esse é extremamente importante a gente chegar é enquanto hoje a gente pensa numa arquitetura saudável numa arquitetura que emprega a ventilação natural nos seus princípios básicos pensar numa iluminação natural uma entrada de radiação direta para matar bactérias ou outros micro-organismos o Lelé já trazia isso lá atrás e dizia que de fato era possível porque o o modelo de hospital que se tinha não era um modelo aberto era um modelo que se tinha ar-condicionado em todos os ambientes em todos os locais e o Lelé vem como arquiteto que é o que você mostrou aqui que eu sempre gosto quando você fala que o Lelé ele era um arquiteto completo a arquitetura é isso a gente pensar em arquitetura e na profissão do arquiteto é pensar em estrutura é pensar em sistema construtivo pensar nas cores pensar em obra de arte pensar em aberturas para a ventilação pensar nas questões de conforto ambiental e acima de tudo pensar nas pessoas que vão utilizar esses espaços exatamente está todo mundo aqui parabenizando e eu concordo e compactuo com esse com essas felicitações que todo mundo está transmitindo para você acho que é muito bom para a gente não só para a gente aqui da UFAO mas para todo mundo que está vendo é ter esse momento de contato com a história do arquiteto que foi o Lelé para que a gente desperte na gente também um pouco dessa paixão pelo sistema construtivo e pela obra em si pela arquitetura em si a gente tem uma pergunta foi até da Juliana da professora Juliana referente a esse sistema porque a gente sabe que a questão do resfriamento evaporativo ele é principalmente pela norma brasileira ele é principalmente indicado para regiões secas e o Lelé ele foi ousado o suficiente isso em São Carlos funciona muito bem e ele foi ousado o suficiente para utilizar refrigeração evaporativa em climas que já tem uma alta saturação de água um ar bem saturado tanto em Salvador quanto no Rio e no Rio principalmente porque o hospital ele está muito próximo de uma massa d'água então ela pediu que você comentasse um pouco sobre isso você sabe que é uma das principais questionamentos assim sempre que você apresenta a obra do Lelé o que você mostra assim é isso né porque mas espera aí em clima quente úmido isso não seria recomendado não pode como que funciona né porque que ele usa ele usa basicamente como um sistema de resfriamento da corrente de ar visando reduzir essa temperatura e principalmente para fazer uma purificação do ar então assim hoje a gente tem discutido tanto essa questão de da questão da pandemia né do covid como que a gente vai deixar o ar mais salubre né o ar mais adequado então a gente tem falado de purificador a gente tem falado do uso de filtros a Asher tem recomendado filtros de alta eficiente para fazer tudo isso e a gente imagina ali naquela época a gente não tinha muito isso né não tinha muito essa discussão então a ideia dele de trabalhar com isso é mais um sentido também de purificar esse ar de como se eu conseguisse limpar esse ar que está vindo de fora vai passar por essa corrente de ar fazer esse resfriamento e posteriormente eu tenho essa entrada né e tem mais uma questão também no caso do rio do grande espelho frontal que além de todas as questões relacionadas não só ao corpo ambiental a gente também tem uma questão de organização contato visual daquela coisa do de eu sair para o solário né ter aquela visão da ampla vegetação do espelho d'água o paciente que está muito debilitado que não tem é não tem não tem período para ir embora né então a gente está falando de paciente que fica dois três meses vai para casa fica um mês e depois retorna e fica mais dois três meses né então acho que olhar para essas questões acaba sendo uma coisa bem completa né da gente tentar pegar todo não só do conforto em si né mas eu acho que são usos de estratégias que vão além dessa questão do conforto basicamente né mas ele tem mais essa questão de purificar de fazer a limpeza mesmo do ar através desse sistema de resfriamento é obviamente né a gente tem uma indicação muito maior em climas quentes secos porque a umidade está bem é geralmente muito baixa como acontece ali em Brasília né o Sara Lago Norte e aí isso eu vou ter um ganho ali de conseguir aumentar essa umidade relativa do ar é Mari pegando ainda o gancho dessa questão de usar a água como elemento terapêutico como uma questão visual tem uma outra pergunta da Eloá que é em relação a essa se você tem alguma ideia se você tem alguma notícia se você sabe dizer sabe informar se foi proposital do Lele ou se ele teve essa intenção de utilizar o jardim como um elemento terapêutico para os pacientes e se isso é utilizado nos hospitais e só abrindo um parênteses assim quando você falou do resfriamento evaporativo quando assim aí é uma experiência é um relato próprio assim quando você entra nos hospitais que tem esse resfriamento evaporativo você sente a diferença do você está do lado de fora você tem uma temperatura do ar e ele realmente dá uma diminuída na temperatura que a a ventilação ela ocorre por meio da dos fechamentos né da das divisórias e você sente de fato essa redução da temperatura né sente é é nítido assim sabe a gente sente na pele de fato né literalmente é eu o Eloá achei essa pergunta super válida tem uma uma frase que o Lele falava que para ele a beleza pode não alimentar o corpo né mas alimenta o espírito então ele discutia muito sim essa questão do jardim também como um processo terapêutico a gente tem relatos de pacientes da importância de você ter essa proximidade com a vegetação de pacientes durante o tempo que eu fiquei ali fazendo a medição de pacientes que falavam assim olha só o fato de eu ficar perto da vegetação passando a mão na vegetação muda tudo e a gente sabe que muda né que tem esse poder mesmo da gente ter essa proximidade com a natureza de descanso visual e por toda a questão de debilição mesmo que os pacientes encontram ele tinha um trabalho bem significativo com dois paisagistas né no início da rede quem fazia o trabalho do paisagismo era a Alda que era a esposa do Lelé na época e depois foi a quem estava fazendo ali no final é a Beatriz Seco e a Beatriz Seco na época também eu fiz algumas entrevistas com ela e ela relatava sim que a escolha das espécies vegetativas além de levar em consideração todos os aspectos de conforto de durabilidade né a vegetação que vai ficar externamente ela tem que ser muito mais durável as questões da radiação solar a questão de pisar né das pessoas estarem em contato mais com essa vegetação também era escolhido as espécies relacionadas às questões terapêuticas de mudança de estação tinha toda essa preocupação do interno e do externo então tinha sim a Beatriz ela relatou várias vezes que tinha essa preocupação também de escolher né as espécies vegetativas pensando no processo terapeuta dos pacientes então Mari obrigado tem uma outra tem muita gente parabenizando pela palestra e de fato eu acho que foi um momento muito esclarecedor sabe uma coisa que eu acho legal Fer não tem a ver com conforto ambiental mas eu acho que é legal colocar isso também o Lele ele propôs nos hospitais da rede de sara uma aula que ele chamava de treinamento da vida diária então ele fez o projeto como se fosse de uma casa dentro da rede de sara no Rio tinha isso onde os pacientes que passaram por esse trauma e que perderam os movimentos eles reatendiam a fazer as atividades básicas de rotina de casa atividades como pentear o cabelo né escovar os dentes cozinhar arrumar a cama né então tinha uma aula do hospital tinha esses ambientes onde os pacientes reaprendiam a lidar com essa situação cotidiana para quando eles retornassem para casa então eu achava isso tão fantástico né que é de fato você se preocupar com todas as questões ali dentro dos hospitais né e são detalhes pequenos que fazem essa toda a diferença no projeto uma coisa que até o Caio perguntou aqui eu acho que é interessante a gente conversar é em relação a essa questão do projeto hospitalar porque a gente sabe que o projeto hospitalar em si ele segue diversas normas né tem resoluções da Anvisa tem normas próprias e aí ele perguntou se existe a possibilidade ou se tem essa necessidade essa acho que a possibilidade mesmo de trazer as estratégias que o Lelé utilizou para esses hospitais de alta complexidade e da atualidade ó eu acho a pergunta também excelente Caio e é uma coisa que a gente tem discutido muito uma coisa é fato a ventilação natural ela pode ser utilizada com grande desempenho nas áreas não críticas dos ambientes hospitalares que são aquelas áreas que tem risco de infecção baixo tá é claro que a gente ainda falta muitos estudos a gente precisa de muito estudo epidemiológico no sentido para quantificar qual que seria essa taxa de renovação de ar adequado quando a gente pensa em manter a qualidade do ar interno e ter uma salubridade desse ar tá o que que é legal que eu acho que é pontuar até nas áreas não críticas exatamente o que o Lelé faz uma ventilação cruzada vertical então eu possibilito uma ventilação cruzada mas de forma que o ar não fique passando dessa enfermaria para outra enfermaria para outra enfermaria para o outro espaço do hospital e depois ele sai do edifício né então a gente tem um cruzamento do ar nesse espaço nesse espaço único ele consegue isso com chedes então eu entro por um lado eu tenho a extração pelo chedes e beleza né o que a gente tem discutido muito nas salas de aula para retomada porque se eu cruzo o fluxo de uma sala para outra por exemplo além de eu estar passando o ar viciado de uma sala para outra eu tenho a questão do ruído né então no hospital é base assim em áreas críticas que a gente chama que são as áreas ali que tem o maior risco de infecção por envolver material biológico que a gente tem procedimentos invasivos ou até mesmo os pacientes estão mais suscetíveis aos agentes infecciosos a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado como a gente vai ventilar isso talvez daí a gente optaria talvez por uma ventilação mecânica filtros adequados do que é recomendado pela ASHRAE a gente teria um cuidado maior mas o que é legal a gente saber a ventilação em si ela não é o propagador o grande problema de toda essa propagação dos micro-organismos a gente tem que saber utilizar ela fazer com que o ar fique circulando ao longo de todo o hospital por diferentes ambientes isso também não é interessante a gente tem que saber trabalhar com essa ventilação cruzada e renovar o ar é imprescindível a gente vai estar diluindo a concentração de alguns micro-organismos no espaço interno e outra coisa que é legal a gente pontuar a gente fala de renovação e não de recirculação então eu preciso renovar esse ar e não deixar ele recirculando aqui dentro mas em determinados ambientes de hospitais a gente consegue trabalhar sim com diversas estratégias sempre com muito cuidado em outros que seriam áreas de riscos maiores aí a gente tem que repensar algumas estratégias com certeza tá joia Mari obrigado e o Wellington ele comenta aqui ele quer saber se você tem notícia de como está a manutenção como está o uso hoje em dia como está essa manutenção mesmo de fato é é complicado né é uma questão é complicada Wellington até pra gente tocar no assunto mas enfim vamos lá o Lelele se desliga da rede em 2009 justamente porque o CTRS ele não pode construir ele não pode continuar construindo outros hospitais que estivesse fora da rede SAR né então a gente tinha uma fábrica com potencial muito grande com potencial pra produzir muita escola muito posto de saúde muito hospital e aí a gente acaba tendo um potencial de fábrica muito grande pra ficar pra manutenção desses edifícios né então eu posso falar que o último contato que eu tive ali ele é similar ao término do meu trabalho de doutorado que isso foi em 2015 né nossa eu já fiz cinco anos né estamos ficando velhos meu Deus do céu nem parece que foi tudo isso então até esse momento o CTRS ele continuava funcionando só pra manutenção e aí os hospitais ainda tinham uma equipe específica cada hospital tinha uma equipe específica relacionada à manutenção daquele hospital né é claro que a gente tinha um certo receio de dessa manutenção sofreu uma degradação ao longo do tempo né porque a estrutura do CTRS ficar só pra uma manutenção né a gente também não sabia até que ponto isso era viável ou não né porque a estrutura era muito grande é muito grande né tinha um potencial muito grande e então é é um dos grandes problemas aí né de como a gente o Lele conseguiu montar toda essa estrutura como ele conseguiu sonhar com tudo isso né e poderia de fato tá em uma produção muito maior produzindo mesmo né e não atuando apenas na manutenção dos edifícios pois é assim acabou sendo uma pena né toda essa situação e eu queria dizer também pra quem tá assistindo que se quiser ainda pode mandar perguntas pode mandar questões que a gente vai conversar aqui é um pouco mais um pouco mais de tempo a Tereza Mari perguntou se como que você vê essa questão das estratégias de ventilação da arquitetura hospitalar se as estratégias utilizadas pelo Lele seriam adequadas no caso a variação climática do Brasil eu acho que sim viu Tereza a gente tem por exemplo obviamente quando a gente faz uma diferença entre um clima quente úmido e quente seco eu tava brincando há umas semanas atrás que eu comecei eu senti na pele o que muitas vezes eu só mostrava na sala de aula que é aquela coisa de quando eu não tenho que ventilar né e uma opção é quando a temperatura externa é muito superior à interna que eu abro a janela e eu tenho uma ventilação quente isso aconteceu aqui em Maringá e era surreal assim né umas semanas atrás você abria a janela e vinha aquele vento quente que você vê e fala não nesse determinado momento eu não quero ventilar eu não tenho como ventilar porque os ganhos né que eu tô tendo com esse ar quente são maiores do que o efeito de resfriamento né então é claro que em alguns clima Tereza a gente tem esse problema tá a gente tem ali uma característica de algumas regiões onde eu tenho um vento externo que ele tem uma temperatura muito superior à temperatura interna e aí de fato a ventilação natural ela talvez seja uma estratégia que não é tão adequada assim e aí a gente vai trabalhar com outras mas o que que eu enxergo de solução dele a gente consegue adequar tranquilamente a diversidade climática do Brasil até a questão da ventilação em determinados momentos como a Lele trabalha muito com essa flexibilidade são estratégias flexíveis e não permanentes né então eu tenho aberturas que eu posso abrir e fechar então a diversidade climática me possibilita que essa flexibilidade faça que em determinados momentos eu utilizo a ventilação em determinados momentos não a questão da proteção térmica pela cobertura a gente tem uma diversidade climática no nosso país mas a gente pode pontuar aí que grande parte do nosso território tem altos índices de radiação solar e a cobertura é uma parte da edificação que está bastante sujeita a esses impactos térmicos né pela radiação solar então o fato de eu trabalhar com materiais que me dão uma condutividade menor que me dão uma proteção térmica maior né como os isolantes né a camada de ar então a gente consegue fazer essa aplicação em diferentes regiões do Brasil também né a questão da vegetação eu acho que a vegetação é um excelente recurso quando a gente pensa em microclima né tanto pensando nos ambientes internos quanto nos ambientes internos o Lelé utiliza muito dispositivos de proteção e a gente vê dispositivos fixos horizontais verticais dispositivos móveis então só essa variação de dispositivos de protetores solares a gente também consegue ter uma ampla aplicação em diferentes climas né em diferentes regiões do nosso país então enfim eu acho que tem diversas estratégias dele que quando a gente faz um estudo bem característico da análise climática e da análise bioclimática a gente com certeza consegue fazer essa adaptação para diferentes realidades climáticas com certeza a gente vê mesmo né os hospitais da Rede Sara que vão desde climas excessivamente quente e úmido a gente tem Belém Salvador né e Fortaleza e até algumas regiões que a gente tem um clima um pouco diferente dessas regiões né que foram pontuadas então acredito que com certeza com uma análise climática uma análise bioclimática a gente consegue fazer uma adaptação dessas soluções que ele tem empregado nos hospitais da Rede Sara acho que até a absortância o material de construção tudo foi tentado exatamente a questão de reflexão né das cores que ele vai utilizar ali na cobertura é claro que são coberturas claras né isso vai me demandar uma manutenção maior ao longo do uso do edifício para que eu continue tendo os benefícios da da absortância solar mas como ele tinha todo o apoio ali do CTRS né isso também acabava sendo uma estratégia fácil de contornar ali do ponto de vista da manutenção já tem uma outra pergunta aqui que é da Ana na verdade é uma dúvida também a minha se existe alguma estratégia especial porque ela fala de salas de cirurgia com abertura para a entrada de raios de sol é uma dúvida minha também pois é é um ambiente complexo é um ambiente que tem legislação própria e tem uma como é que fala ele é um ambiente muito suscetível muito sensível é a gente tem uma manipulação de material biológico muito significativa o paciente ele vai estar na maioria das vezes se não 100% né aberto então ele vai estar super suscetível à infecção então são ambientes assim que a gente nem discute muito em estratégias naturais na verdade não discute né a gente tem um controle muito mais mais rígido do ponto de vista de estratégias artificiais né é claro que a gente sabe também que as estratégias artificiais demandam uma manutenção até na semana passada no evento do IAU é o que o Anderson falou o problema não é o ar-condicionado o problema é o uso e a manutenção do ar-condicionado né ele não é o vilão da história mas o uso que a gente faz dele então são ambientes que é bastante complicado para a gente estar trabalhando ali de formas naturais e eu confesso para você Ana que eu não consigo te dar uma resposta assim de uma estratégia especial que que faz desinfecção é não não sei assim sinceramente vou ficar te devendo e é uma curiosidade mesmo né se existe até porque quando a gente fala de centro cirúrgico existe uma iluminação uma iluminação artificial própria para realizar os procedimentos então exato se o sol entra essa iluminação ela não consegue ficar uniforme você não consegue deixar ela durante um longo período uniforme por mais que ela entre como descontaminante vamos dizer assim ela vai funcionar como iluminação e aí pode haver alguma complicação no uso questão de ofuscamento né contraste então é uma coisa ali que que pode até ser um perigo para o profissional de saúde né sinceramente não não é uma coisa assim muito abordada e muito incentivada eu acho né talvez a palavra fosse essa para o uso de estratégias naturais em centros cirúrgicos pois é Mário assim eu acho que a gente não não tem pergunta ah tem foi na verdade a Ju falou uma coisa que eu tava pensando em falar antes e acabei esquecendo por isso que eu dei essa pausa nossa alguém parece que leu o pensamento porque essa tua esse teu esse teu interesse pelo Lelé né essa tua vontade de estudar o Lelé na verdade você estudou a arquitetura do Lelé no mestrado mas foi o ponto inicial para o teu doutorado no seu doutorado você trabalhou com ventilação em chedes não especificamente na obra do Lelé mas que foi o ponto de partida foi e aí a Ju perguntou justamente isso o que que te chamou mais atenção em relação ao desempenho dos chedes é mas foi isso mesmo na hora que no mestrado quando eu estudo essa evolução né quando a gente olha para a arquitetura do Lelé o que que a gente vê um elemento chave da arquitetura dele que são os chedes mas à medida que eu mudo de um hospital para o outro eles são diferentes eles são totalmente diferentes né ele tem um formato aerodinâmico diferente ele tem um tamanho diferente e o mais outra coisa que me chamou atenção é porque dependendo ali da forma como o edifício é implantado uma hora ele está funcionando como extrator uma hora ele está funcionando como captador de ar e aí surge um grande interesse em estudar o chede é peraí né que parâmetros de projeto eu preciso pensar quando eu vou projetar chedes do ponto de vista da ventilação né então a gente tinha bastante pesquisa científica internacional com relação à iluminação até porque para eles né é mais interessante trabalhar nessa questão de iluminação do que ventilação e aí então o interesse do doutorado foi estudar que parâmetros de projeto eu preciso pensar quando eu vou projetar um chede e que diferença existe quando eu penso num chede projetado para extrair e quando eu penso num chede projetado para captar né e aí foi muito legal porque é isso foi muito legal mesmo o Lelé ele tem uma coisa empírica né o Lelé não é especialista de conforto o Lelé ele sempre foi um arquiteto que eu acho que ele enxergou a arquitetura como tem que ser a gente não precisa ser especialista de conforto para pensar no conforto né então ele não tinha CFD ele não tinha ensaio no túnel de vento e o legal é que quando eu comecei a ensaiar o chedes em CFD e túnel de vento muitas das características de forma empírica que surgiam no trabalho do Lelé a gente foi percebendo no doutorado mas de forma geral uma coisa que mais me chamou atenção é que num sistema de captação é mais interessante eu ter duas aberturas na cobertura de forma estampada do que eu ter dez de forma bem juntinha até por uma questão de custo construção dessa cobertura é porque quando ele está captando dependendo da proximidade da altura entre esses elementos eu estou criando uma sombra de vento muito significativa de forma que de dez chedes eu só vou ter a captação pelo primeiro só o primeiro é eficiente do ponto de vista de captação e aí o restante começa a funcionar como extrator e internamente eu não consigo ter uma o fluxo de ar não consegue adentrar no espaço interno com grande profundidade então numa situação como essa é mais interessante eu ter dois elementos na minha cobertura com espaçamento maior que daí dá tempo dessa sombra de vento se restabelecer e o outro elemento começa a funcionar como captador ou então trabalhar com chedes desencontrados né então em vez de eu trabalhar com chedes na cobertura inteira eu trabalho em meia porção do meu telhado e aí eu consigo ter um espaçamento maior eu tô diminuindo a abertura mas eu tô tornando essas aberturas mais efetivas do ponto de vista da ventilação então isso é um aspecto que me chamou na época bastante atenção é que muitas vezes a gente não precisa ter muitos elementos na cobertura numa situação de captação o que já é diferente pra extração né então de fato quando eu olho pro chede numa situação de extração ou de captação eu tenho diferenças de parâmetros projetuais que são bastante significativas e que eu não posso generalizar pensando a mesma cobertura vai funcionar tanto pra extração quanto pra captação né então na época assim foi um aspecto que me chamou bastante atenção em relação a isso e outro aspecto importante é variar de fato a altura entre eles como o Lelé faz no Sarahil né que ele já tem ali uma proporção muito maior alturas muito mais significativas e diferença de altura entre esses elementos que faz com que os chedes posteriores se tornem também efetivos pra fazer essa captação do ar né não apenas o primeiro elemento e foi interessante a tua pesquisa porque ela pode dar uma diretriz pra outros projetos hospitalares que venham a utilizar essa estratégia né exatamente pois é tem uma última uma outra pergunta se alguém ainda tiver pergunta pode mandar mas por enquanto é a última que é na verdade você comentou um pouco que o Lelé fez o projeto do CIAC que foram construídos diversos CIACs pelo Brasil que na verdade CIAC depois virou CAI mudou em função do sistema de governo do programa né ele pergunta qual a sua opinião em relação a essa replica essa multiplicação de um projeto em diversas áreas em diversos climas brasileiros e aí eu queria completar essa pergunta que você fizesse depois um comparativo porque existiu o CIAC que foi um projeto pra diversas regiões do Brasil e existiu a Rede Sara que cada região teve um projeto diferente e aí fazer um paralelo entre os dois e aí o comentário talvez seja melhor é o Adalberto Villela eu depois vou quero até saber se o Adalberto Villela que me fez a pergunta é o do livro do Lelé que eu tenho aqui em casa eu falei que no começo eu podia cometer o erro de esquecer alguma referência importante e por mesmo eu tenho um trabalho muito significativo das casas na obra do Lelé eu tenho o livro dele também é muito bom uma excelente referência e eu não me recordo se eu falei desse trabalho no começo que eu citei vários se não ainda bem que eu já pedi desculpa antecipadamente que eu sabia que eu podia esquecer de alguém enfim o CIAC eles tiveram aquele problema eu acho que diferente da Rede Sara a Rede Sara o Lelé ele pôde acompanhar e ele teve todo esse processo de projeto junto da Rede Sara pensando em todas as soluções um projeto era retroalimentação do projeto anterior então tinha essa ele acompanhou todos os hospitais da Rede Sara ele ele conseguiu participar de todo esse processo de projeto ele tinha a detenção ali da manutenção né enfim já no CIAC quando ele se desliga por conta de todo aquele escândalo do Collor né da questão lá da da corrupção ele teve uma replicação dos projetos do CIAC de uma forma desenfreada né e aí o Lelé ele perde um pouco o domínio disso então a gente tem CIAC aqui em Maringá aqui em Maceió acho que travou a Mari mas acho que só complementando praticamente todas as regiões praticamente todos os estados do Brasil tem CIAC né e talvez o que ela fosse comentar era justamente em relação a isso o Lelé como ele não pôde acompanhar essa distribuição dos projetos essa implantação dos projetos voltou voltou deixa eu só concluir como o Lelé não pôde acompanhar essa implantação dos projetos acabou que foi de uma forma não gerenciada assim do ponto de vista arquitetônico né não teve um controle e um cuidado nessa implantação não só em relação a localidade mas em relação a orientação e outros aspectos exatamente e o sistema construtivo também né teve uma mudança bem significativa da parte construtiva o que a gente tem aqui no campus né da UEM até tem o trabalho de mestrado da Mariana Goulart que ela estudou bem a parte da aplicação do conforto térmico nesse projeto específico aqui eu imagino que assim como a Rede Sara teria uma viabilidade bastante significativa da gente conseguir ter a aplicação de projetos padronizados de escolas também obviamente tudo que é padronizado a gente tem uma mudança de uma região para outra em que a gente está implantando mudanças simples né estamos falando de orientação em relação a questão de insolação a questão de incidência dos ventos dominantes o SEAC é um projeto que aparece o SHED nas duas direções então o Lele a proposta de fazer a extração por um SHED e a entrada pelo SHED da sala que está localizada a Sota Vento e que ficaria prejudicada do ponto de vista da ventilação né então ele tinha essa ideia de trabalhar com SHED nas duas orientações tem a questão das janelas pivotantes com até o trabalho do Atos então eu tenho abertura de uma área efetiva de ventilação de quase 100% né o que me possibilita uma ampla ventilação cruzada das salas de aula o que é bem legal porque eu tenho uma circulação de ar bastante significativa eu tenho as pestanas que é aquela pecinha amarelinha né metálica que faz todo o sistema de proteção funciona como um brisa horizontal né um protetor horizontal um protetor solar horizontal que faz a redução da radiação solar direta nos ambientes né então a gente tem diversas soluções que do meu ponto de vista a gente conseguiria adaptar isso para a implantação em diferentes regiões climáticas também né eu acho que seria totalmente viável obviamente eu volto né naquela questão todo o projeto para a gente saber quais são as alterações e a viabilidade primeira coisa é estar apoiada ali nessa análise climática e bioclimática para entender de fato quais são as alterações e como é um processo industrializado eu já tenho as peças projetadas né então fazer essa adaptação em relação às questões climáticas eu enxergo como uma coisa de alta viabilidade né bastante viabilidade só tem a questão também dos projetos do CIEP né no Rio do CIEP então já é uma uma região menor né uma característica climática muito parecida e também tem essa questão da padronização então o projeto padrão por si só ele não é o vilão não o vilão é como a gente vai trabalhar esse projeto padrão exatamente o padrão é o vilão se eu pegar exatamente aquele projeto e sair replicando como a gente vê em muitos casos de habitação de interesse social né então de fato não é o problema não é a padronização é a forma como eu estou lidando com a padronização e aí só para fechar Mari tem a última pergunta que é se você tem conhecimento se você já tem alguma coisa para indicar alguma pesquisa para indicar em relação a essa questão da ventilação dos chedes seja como captador como extrator de vento relacionado ao conforto né essa questão das zonas de conforto sensação térmica mesmo de conforto que é do professor Alexandre aqui da FAO Alexandre estamos ensaiando as próximas pesquisas e de fato isso é uma coisa que está que está ali no nosso hall de próximas pesquisas a gente está está começando a pensar na inclusão disso para o conforto adaptativo o que a gente tem feito depois do doutorado é avaliação dos valores de coeficiente de pressão nas superfícies dos chedes tentando pegar esses valores e transformar isso em dados para se tornar mais não sei se a palavra é essa mas ser um dado com uma confiabilidade um pouco maior para a gente inserir no Energy Plus por exemplo e não pegar os dados padrões porque é uma geometria que foge totalmente do padrão é uma geometria basicamente complexa e que faltam dados nos principais bancos de dados de coeficiente de pressão que a gente tem disponível com essas geometrias diferenciadas de chedes e a nossa ideia é prosseguir com isso também tentando verificar qual que é a influência desses diferentes parâmetros de projeto na sensação térmica do usuário de fato eu acho que a pergunta é super pertinente e tem muita pesquisa ainda que dá para avançar nesse sentido a gente quer muito nos próximos períodos conseguir desenvolver alguma coisa nesse sentido com certeza então Mari brigadão eu acho assim que a gente começou a ideia dessa live dessa conversa seria arquitetura hospitalar conforto ambiental e aí entra o Lelé nessa discussão que na verdade não é um arquiteto que fala só de arquitetura hospitalar só de conforto a coisa foi ficando mais ampla a gente e é sempre bom assim conversar com você porque você tem essa noção geral da obra do Lelé e a gente acabou começando a discutir um pouco sobre arquitetura escolar com o ICAC com o ICF e eu queria lembrar também a todo mundo que amanhã é a nossa última live desse webinário o canal vai continuar ativo mas nesse webinário a gente tem amanhã o último encontro que é com o professor Caio da UNB e ele vai falar justamente sobre arquitetura escolar e o conforto ambiental então eu acho que essa live de hoje meio que deixou um gancho e um gostinho de ansiedade para o que vem amanhã pois é então eu queria dizer a todos que ainda dá para se inscrever então entrem lá no link que está na bio do perfil do Jeca que é o grupo de estudos em conforto ambiental da UFAO é arroba Jeca UFAO se inscrevam e aí vocês vão ter direito a certificado assim as pessoas que se inscreverem vão ter direito a certificado mas eu queria dizer para a Mari e para todo mundo que para mim foi um prazer estar aqui é sempre bom conversar contigo e agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade pelo teu a forma como se transmite o conhecimento acho que faz com que a gente se sinta mais animado em querer aprender sobre a obra desse arquiteto que foi tão fantástico na arquitetura brasileira não tem como falar de arquitetura moderna brasileira sem falar de alguns arquitetos e dentro desses arquitetos está o Lelé e aí o Lelé perpassa o período de arquitetura moderna chega na arquitetura contemporânea e também estudar o Lelé enquanto o arquiteto engenheiro embora ele não seja formado em engenharia mas ele tem esse viés engenheiro esse viés de construtor de fato então muito obrigado assim eu estou super feliz com a palestra super feliz de estar aqui então só queria agradecer ai Fer eu que agradeço imensamente eu fiquei imensamente feliz pelo convite é o que eu falei no começo é impossível recusar qualquer coisa que vem da UFAL eu tenho um carinho enorme por todos vocês o Fer foi meu colega de pós-graduação aprendi muito com o Fer então enquanto eu estava começando o CFD o Fer já era rato de CFD então me ajudou pra caramba é sempre um prazer enorme eu tenho vocês assim como uma importante referência pra mim ainda mais quem está nessa área da ventilação então está aqui hoje participando desse evento da UFAL que eu tenho um carinho enorme é extremamente gratificante então eu que agradeço muitão foi um prazer enorme muito e enfim estamos aqui sempre né o que vocês precisarem e é sempre um prazer muito grande mesmo viu agradeço imensamente brigadão muito obrigado Mário então pessoal até amanhã a gente se vê amanhã vou assistir também com o professor Caio sobre arquitetura escolar e o conforto ambiental e a eficiência energética então vai ter muita coisa boa pra gente discutir amanhã então até amanhã pessoal tchau tchau gente brigadão Maria tchau 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 O que é isso?